Quero tá começando esse vídeo de uma nova forma com vocês, eu vou tá dando apenas 4 segundos pra você comentar o seu nick aí do Roblox no campo de comentário e aproveita porque no comentário vai ter também o link do aplicativo que tá dando aí né, muitos e números, esse aplicativo tá muito top e é isso, vamos lá, 1, 2, 3, 4, deixa o like, se inscreveu, corre no comentário fixado, já deixa o seu nick e é isso rapaziada, agora pro vídeo Olha só rapaziada, não fui inconveniente pra tá pedindo like pra você logo no começo desse vídeo, primeiro eu pedi que você deixasse o seu nick aí do Roblox nos comentários porque assim eu vou tá enviando pra vocês um presente muito da hora, uma quantidade de Robux aí que vai tá ajudando muito vocês, beleza? Eu peço né, que você deixe o like rapaziada, só ia pedir essa colaboração pra que você deixe o like pra que esse vídeo chegue pra mais pessoas e que elas consigam também, assim como você que quer e tem um sonho e tá ganhando Robux, talvez não é nem sonho mas a necessidade né, pra tá jogando e ter tipo uma jogabilidade, não uma jogabilidade, mas tipo assim uma experiência bem melhor dentro do jogo, beleza? No link que eu tô deixando no comentário fixado pra vocês, lá vai ter um método ensinando né, o passo a passo e como você faz pra tá conseguindo Robux na sua conta, de uma forma que você não vai tá conseguindo, não vai tá gastando dinheiro, certo? Então se você quiser também, ou dar um aplicativo pra tá impulsionando seus ganhos, no comentário fixado, o primeiro link né, você vai tá entrando lá, beleza rapaziada? Dentro desse link vai ter as dicas que eu falei pra vocês e o download desse aplicativo e olha só, todos os vídeos as pessoas pedem pra que eu grave o tutorial, mas é como eu tô falando pra vocês no comentário fixado vai tá tudo lá no link, beleza rapaziada? Assim que você entrar e olha só, eu não posso tá gravando pra vocês aqui porque inflige as diretrizes do YouTube meio que uma lei, a gente trabalha rapaziada aqui sobre leis, entendeu? Então eu não posso tá gravando isso ou então meu canal vai tá levando ban e eu vou tá perdendo minha conta aqui no YouTube, beleza? Então olha só, eu vou tá saindo e vou tá mostrando pra vocês aqui o resultado de como tá a minha conta com a quantidade de Robux nova que te chegou. E olha só mano, tô entrando aqui na minha conta do Roblox pra tá mostrando pra você, mano do céu rapaziada, olha isso! Tô com infinitos Robux aqui na minha conta, mano não sei nem o que que eu vou gastar isso aqui rapaziada, meu Deus do céu! Então se você também quer tá conseguindo ter um resultado igual a esse, já corra no comentário fixado, beleza? Aí estamos juntos, é nóis!